Bom galera, então eu vou fazer o seguinte Como esses pintinhos aqui estão um pouco arisco Eu vou pegar de um por um, vou cortar a asa deles E já vou colocar eles lá no galinheiro que está fechado E eu tenho que cortar porque senão eles voam mesmo Certo? Faça um carinho, calma, calma Amigo, amigo Não tenha medo, não quero fazer mal para você Ele entende Olha lá, está vendo? Não quero fazer mal Não quero fazer mal, mas eu vou cortar a asa dele Mas é só a asa Você não corta o cabelo então? A asa dele é grande Isso aqui voa gente, isso aqui voa longe Aí, calma aí meu amigo Só vou cortar a asa Olha, a asa Aqui estão as penas Aqui é a carne Não vai cortar a carne, né? Você vai cortar como se fosse cortar um cabelo Você vai cortar a sua asa Olha Sua asa Você vê que está muito longe Aí você corta mais um pouco Para eles não voar mesmo Porque chega uma hora Que se você cortar muito perto Começa a doer É como se pegasse no nervo Enquanto você corta as asas Não dá nada Mas se você chegar muito perto Já começa a ficar meio Ele sente Ele sente Então, a diferença Está vendo? Isso aqui não voa mais Calma, calma Sempre fazendo carinho Mostrando para o bicho Que você Está de boa com ele Olha o tamanho dessa asa Vamos ver agora Vamos cortando Corta as pontas O cabeleleiro lá Quando ele vai Ele já vai tosando Ele vai nas pontas Ele vai abaixando Aí eu dou uma olhada Para o lado de cá Para ver onde está a carne Eu não quero chegar na carne Não machuca, né? Ele piar assim é normal Mas não é de dor, não Esse é o piado de dor Está vendo? Esse é o piado de dor Aqui já começa a pegar no nervinho Olha o piado de dor Não piou Mas é É um piado diferente Aí, ó Então está as duas asinhas Olha lá As duas asinhas cortadas E agora Eu vou soltar ele lá O galinho Primeiro eu faço um carinho nele Calma, calma, calma Se eu quisesse te matar Eu já tinha te matado Se eu quisesse fazer algum mal para você Eu já tinha feito Tá bom? Aí De boa, de boa Vou soltar ele lá Aí ele vai ter que aprender a se virar com as outras galinhas Lógico que sempre Apoia um pouco Mas como ele tem cinco irmãos Pode ser que ele fique em grupo Mostra a asa deles Antes de cortar Ó Dá uma asa Antes de cortar E agora Calma, calma Mesmo processo Aí eu dou uma olhada Que nem eu falei Não quero pegar a carne dele Não quero pegar a carne dele Beleza Do outro lado a mesma coisa Tem a parte da carne Aqui ó Claramente a carne Tá vendo? Claramente Lógico que eu vou machucar a ave Cortar aqui ó Ó Tá se mexendo Porque eu tô segurando na asa Não é de dor não E vai cortando Se você gostou do corte Eu posso até abrir um salão Ou fazer um corte Um corte voluntário Beleza? Ó lá Então agora a asa Ficou assim ó Mais um então Esses pintinhos que eu comprei Esses frangos Já é frango né? Ó Os olhos deles são bem vivos Não tem buba A buba cresce um caroço No olho Tá? Não tem verruga nos pés É um franguinho Que tá saudável Então você olha o olho Vê se ele tem verruga Tá vendo? O piado dele é forte Não é um piado rouco É assim É assim que eu sei né? Vou junto lá com o irmão Galinha tá batendo no olho Bom, agora mais um E é sempre o mesmo processo Foi dois Faltam três Calma, calma, calma Calma Tem uma galinha Que tá batendo num deles lá Eu vou tirar ela de lá Entendeu? Uma galinha que gosta de Sabe? É Eu vou tirar essa galinha de lá Porque ela tem uns franguinhos Do tamanho desse Então talvez Ela tá querendo Proteger os franguinhos O franguinho dela Igual esse Mesmo tamanho Tá batendo neles lá Pronto Mais um Mais um O penúltimo 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 Calma 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 Tô dando uma geral no cabelo É o jaça Eu sou o jaça Eu sou o jaça das galinhas Cortar bem Nem que é pra não voar Mesmo Pronto Mais um Calma É que nem uma criança Que não gosta de cortar cabelo Sabe? E outra que nunca foi cortada Né? Então Pra eles É Não é uma novidade É uma novidade Não é algo bom E agora é o último Depois eu vou soltar a galinha lá A única Fresca Que fica batendo neles Já vou te mostrar já Qual que é E esse é o último Pronto Pronto Calma 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 Amiguinhos Agora Vou mostrar a galinha Que tá batendo neles Vamos lá pro Pro galinheiro Que tá fechado Aqui tá ele Tô põe ele aqui Por baixo Essa galinha ali Aquela ali Que gosta de bater Em todo mundo Ela bate nas outras galinhas Mas bate assim Mais na hora da comida Entendeu? Ela também não é Olha lá Aquela ali E ela tem uns franguinhos Do tamanho desses Como ela é a única Que Resolveu bater neles É Então ela Eu vou Eu vou pegar ela E eu vou soltar Eu vou deixar ela solta Pra não ter problema De ela ficar batendo neles Né? Peguei Peguei Calma 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 Tô pegando pelo rabo Calma Agora eu vou ajoelhar Em cima dela Calma Calma Gosta de Gosto de bater Né? Mas apanhar Ninguém gosta Né? Mas não tô machucando ela não Só tô segurando ela Com o joelho aqui Agora eu vou pegar ela Calma Calma Aí Peguei ela A galinha é muito boa Viu? De ela tá batendo assim Nos outros franguinhos É porque os outros franguinhos Tão chegando E eles vão se habituando aqui Certo? Com os outros Pá Os outros ali Tão de boa Os outros Filhos dela Ela tem seis Eles tão aqui Nesse matinho Então o que que eu vou fazer Eu vou soltar ela aqui E ela vai encontrar eles Beleza? Olha lá Aí ó Aí ela vai ficar aí E ela vai achar eles por aí Então é isso aí gente Essa aqui é uma outra galinha também Que tem uns pintinhos pequenos Essa tem pintinho mesmo Essa aqui tem frango Que nem esses franguinhos Que eu acabei de cortar a asa E eu vou deixar eles aqui Eles vão ficar aqui E se adaptando Eles tão por aí Eles não passam por essa tela Pelo tamanho deles Eles devem estar escondidos Embaixo das telhas Porque tava apanhando Né? Ele ali ó Um tá ali ó Tá vendo? Então eles Lógico que vão se esconder Aqui ó Tudo aqui embaixo das telhas Sai pra lá Olha lá Não é lógico Ela tava batendo neles Tem que se esconder Mas aqui eles vão tá andando Vão tá conhecendo o lugar Aqui é tudo cercadinho Bonitinho Não toma sol Não toma chuva Tem a galinha chocando Que é uma galinha que Eu falei Ela choca Mas não vingam os ovos dela Ó Ela tava chocando dez Todos explode De podre Vamos ver Quer ver ó Ó Só tem dois agora aqui Ó Não tá chacoalhando Não Ó Esse aqui tá chacoalhando Blof 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 Esse aqui tá goro Tinha dez Ela choca direitinho Não sei porque não vinga Não sei Aqui é onde eu vou tirar Um monte de esterco Quer ver ó Quer ver eu chamar o galo Ele vinha Esse aqui chama bad boy Quer ver ó Olha ele tá lá Bad Bad vem 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 bad Vem aqui Vem bad Tá aqui ó Vem bad Vem bad Olha lá Na minha mão Na minha mão bad Bad Na minha mão Na minha mão Aqui bad Na minha mão Vem Na minha mão Bad Tá vendo ó Bad Vem Vem aqui Vem aqui bad Aqui ó Na minha mão Na minha mão Pronto Aí ó Peguei ele no colo Tá vendo Aqui ó Vou filmar de frente Agora pra vocês verem Se viu que eu chamei Ele veio Aqui Esse aqui é o bad Bad de bad boy Olha lá Né bad Tá vendo Você acha que Uma criação Que eu maltrato Vai vir na minha mão E a maioria Não tem medo de mim não É que esses Franguinhos Chegou agora Eles vão se acostumar O bad Não é pra bater Nos franguinhos não Tá bom É de boa Pode ser franga né Então Pode ser uma namorada sua Futuramente De boa Então esse aqui é o bad Olha lá Solto ele E já é E ele fica me rodeando Bom gente É isso aí Gravei E aí E aí Obrigado.